Olá pessoal, será que nós estamos ganhando a batalha contra a esquerda na América Latina? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar, você diversificar a sua vida no exterior, mas com algumas características aí que tem a ver com a sua vida. Você tirar uma segunda cidadania, você conseguir outras residências por domicílio, você trocar a sua residência fiscal para outro país, você abrir empresas no exterior, você abrir contas bancárias no exterior, você investir no mercado financeiro, no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar, um vídeo rápido, vou tentar falar sobre se a gente está ganhando a batalha contra a esquerda na América Latina. A gente pode até falar mais, incluindo a América do Norte. E, para falar a verdade, na minha opinião, a gente não está. Por quê? Porque mesmo nós tendo vários presidentes de direita na América Latina, os países mais populosos da América Latina ainda são de esquerda. E parece que a população desses países ainda não aprendeu que o socialismo e o comunismo atrai pobreza, atrai subdesenvolvimento, atrai miséria. E esses governantes sempre buscam dar regalias para essa população, dar benefícios para essa população, imprimir dinheiro e a gente sabe onde vai parar isso. E quando a gente tenta dar um remédio amargo para essa população, aí acaba que a população não quer. Quando a gente tem filho, eu não tenho, mas meus pais, eu me lembro, quando você quer tirar os benefícios de uma criança, ela vai perrar. E aí, de repente, tem pais que querem o amor daquela criança e não querem ser firmes com ela. E aí vão lá e vão continuar dando benefício para aquela criança. Sendo da doce antes da janta, que seja, dando mais presentes, mesmo que não seja em datas comemorativas e etc., e estragando aquela criança. Já outros pais vão ser mais firmes e deixar a criança deles, o filho deles, mais forte. Deixando o preparado, mais preparado para a vida. E aí a gente sabe que é isso que acontece. Eu vou dividir aqui a minha tela para mostrar para vocês que... Eu tenho aqui um gráfico, e aqui está em 2023 para 2024, mostrando... Ainda não teve... Aqui ainda passou algumas eleições já. Mas mostrando aqui para vocês que, por exemplo, nós temos a Argentina, de direita, que é o único país realmente grande que conseguiu... E eu não sei como que conseguiu realmente, porque tem que se abrir para o Milley, né? Porque esse cara não é um político de verdade, ele não é um político de verdade, de um economista, da escola austríaca ainda por cima, que é zoada por todo mundo. E foi lá, escreveu vários livros, tocava em uma banda, jogava futebol, e mesmo assim conseguiu lá e ganhar uma eleição. Esse cara tem que se respeitar. Mas enfim, temos o Paraguai, temos o Uruguai, temos o Equador, temos a Costa Rica e temos o Panamá, que está como centro, mas quem ganhou aqui foi o Molino. Então, o Molino é de direita também. Temos aqui a República Dominicana como centro, e temos o El Salvador como... O que eles estão botando El Salvador aqui como centro? Eles estão loucos. Bom, o Bukele era de esquerda, né? O Bukele era de esquerda, o pai dele era comunista, mas enfim, agora ele está agindo como um político de direita. Outra coisa, sempre que a gente fala de Bukele, El Salvador, o YouTube não entrega. Então, eu sugiro vocês a darem uma olhada no vídeo passado que eu fiz sobre El Salvador, que a gente estava em El Salvador na aposta do Bukele. Dá uma olhada aí, que está bem legal, vou botar no final do vídeo aqui. Bom, então, os políticos de direita que nós temos é o Javier Milley, da Argentina, o Naib Bukele, El Salvador, o José Antônio Kast, que eu ia entrar nisso. O Chile é um país de esquerda hoje em dia com o Borek, mas tem uma coisa que muita gente não sabe. Os chilenos não foram votar na eleição, porque o voto não é obrigatório. Então, isso eu falo com muitas pessoas lá, tem amigos lá, e simplesmente não foram votar, e aí deu o que deu. Tanto que a Constituição Comunista não passou. Na hora de passar essa Constituição Comunista, não deixaram. Por isso que eu acho que, em novembro do ano que vem, quando tiver as eleições no Chile, quem pode ganhar é o José Antônio Kast, ou, mais outsider ainda, o Axel Kaiser. Quem perdeu para o Borek foi o Kast, agora nas últimas eleições. Mas tem o Axel Kaiser, que é tipo um Millet, bem doidão, mas pode aí ganhar um dos dois. Então, eu estou apostando que no Chile, no ano que vem, vai dar um conservador. Certo? Nós temos o Santiago Penha, no Paraguai. Nós temos o Luiz Alberto Lacarepo, no Uruguai. Aqui o Paraguai, aqui o Uruguai. Nós temos o José Raul Molino, aqui no Panamá. Nós temos o Rodrigo Chávez, na Costa Rica, que é um economista. E nós temos o Daniel Noboa, no Equador. É o que nós temos no momento, para vocês terem uma noção. No México, acabou de ganhar uma Dilma mexicana, cientista e tal, professora de física, doutorada, mas se fosse realmente tudo isso, ela não seria de esquerda. Ou é tão inteligente que já gosta de manipular o pessoal. Então, a gente não sabe. E, se a gente vai incluir a América do Norte, vamos colocar Canadá totalmente de esquerda, com o nosso queridinho Trudeau. E, os Estados Unidos, a gente não sabe. Vai ser uma incógnita. Esse ano, o negócio vai pegar fogo. Vão conseguir eliminar o Trump da disputa? Vão colocar ele no chão? Ele pode disputar, mesmo de dentro da cadeia. Mas, tem muitos americanos que não votariam, mesmo sendo conservadores, não votariam no Trump, se ele estiver preso. Não quer dizer que eles votariam no Biden. Eles simplesmente não sairiam de casa para votar. Eles não votariam. Só que, lá nos Estados Unidos, você pode escolher o estado que você vai morar. Então, você pode escolher o Texas e a Flórida. A Flórida com The Suns, que é o estado que eu mais me identifico no momento, mesmo sendo calor e tal, é o estado que eu mais me identifico por ser um estado que agora realmente virou conservador. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Eu quero dizer que você não pode depender de um político, da escolha da população. Por quê? Se vocês estão vendo aqui os maiores países, os mais populosos, e você colocar a população aqui toda da América, e se vocês incluírem os Estados Unidos e o Canadá, nesse momento, que são de esquerda, vocês vão ver que a gente está perdido. O pessoal de direita aqui está completamente perdido. Certo? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Vocês têm... Vocês podem depender do vizinho de vocês, que é de esquerda, para depender da vida de vocês? Vocês acham que pode? O vizinho, ou se não é o vizinho, é o cara do outro bairro que decide como o seu filho vai ser educado? Como vai ser a saúde do seu filho? Se ele vai ter segurança para sair quando ele ganhar um carro, ou quando ele for trabalhar, quando ele for estudar na universidade? Como vai ser a influência dos professores quando ele for estudar na faculdade? Dá para você esperar isso do governo brasileiro, ou do governo colombiano, ou do governo, sei lá, chileno? Você não pode esperar. Porque quem escolhe é a maioria, e eu não vou falar aqui, não vamos entrar no... Se foi roubado ou não, tá? Não vamos falar sobre isso. A gente sabe o que aconteceu, mas vamos falar o seguinte. Digamos que seja honesto. Que a votação seja honesta. Vamos eliminar a nossa indignação, o que a gente pensa a respeito disso. Vamos dizer que a democracia funciona. A maioria das pessoas, se elas não tiverem com discernimento em decidir sobre socialismo, comunismo ou capitalismo, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar por isso. E desse lado, quer dizer, desse lado aqui da esquerda, manda o relógio, desse lado aqui, vem, junto com socialismo e comunismo, vem a agenda woke, vem a escola de Frankfurt, vem Gramsci, né? Gramsci. Vem toda a porcaria para manipular as minorias e para ganhar eleições, para estragar religião, família, como é que é? Religião, família e educação. Religião, família e escola. Na realidade, escola não, porque a criança é o hospedeiro da revolução. é isso que eles falam. Então, vão estragar a igreja, a religião, vão estragar a família e a escola, a gente vai dominar a escola, a escola e as universidades, porque a criança é o hospedeiro da revolução. Seja uma revolução armada ou seja uma revolução cultural. No caso aqui, com a escola, é uma revolução cultural. é isso, é assim que eles pensam. Certo? E aí, no caso, o que você pode fazer? Se a gente está preso na democracia, que é a ditadura da maioria, você não pode fazer nada. Você é simplesmente a minoria. ou se é a maioria, você acaba não podendo expressar a sua maioria. A maioria não consegue se expressar, digamos, num país como o Brasil. E aí, o que você vai fazer? Você tem que se proteger. E como você pode se proteger de tudo isso é diversificar a sua vida em diversos países, principalmente nos países pequenos de direita, que é o que a gente faz. vou mostrar pra vocês aqui que se vocês realmente quiserem aprender a como colocar um pé no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, tá? Mais pra frente no Chile, na Argentina, vocês têm que entender como funciona a teoria das bandeiras. A teoria das bandeiras que faz com que você possa ter um pé nos Estados Unidos com Green Card, que você possa ter um pé aqui no Panamá, que nem vocês estão vendo aqui atrás, que vocês possam ter um pé no Uruguai, com documento do Uruguai, no Paraguai, que nem com documento do Paraguai, e que vocês ainda continuem no Brasil, por que não? Aqui é o meu de economista, tá? Com o documento do Brasil, que aqui, ó, eu não deixei de estar no Brasil, tá aqui a minha CNH e tá aqui o meu documento de identidade do Brasil. Vocês podem ter um pé em cada um, isso se chama residência legal. É uma opção, não uma obrigação de viver nesses países. Esses daí, esses pequenos, tá? E aí, o que que eles fazem? Eles te dão uma opção pra você viver numa obrigação. E aí, você tendo um pé em cada um, você elege uma base, que nem eu elegi aqui no Panamá, aqui, que nem vocês podem ver daqui atrás, que é um país seguro, seguro, que tem um ótimo, desde o PIB per capita paridade do poder de compra, é o dobro do Brasil, dobro do Brasil, e faz com que você estabeleça uma base até com uma tributação bem vantajosa pra você. E aí sim, você consegue colocar outras bandeiras, como a educação dos seus filhos, saúde dos seus filhos, e aí vai indo. Você não precisa estar todo dentro de um país, você pode ter a cidadania num país, a residência em outro, a residência fiscal, você pode escolher onde você vai morar, que é a residência fiscal, você pode ter uma empresa em outro país, uma conta bancária em outro país, o seu investimento imobiliário e o seu investimento financeiro em outro país, a educação do seu filho em outro país, se você não tiver a residência fiscal ou a residência fiscal num país que não tenha MEC, por exemplo, que não tenha uma obrigação de o seu filho estar na escola, você vai educar seu filho dentro de casa, entenda? o que você precisa fazer é um planejamento e aqui, se você não entende sobre a teoria das bandeiras, vem aqui no site teoriadasbandeiras.com.br e baixe o seu ebook totalmente gratuito, é só colocar o nome e o e-mail correto, porque você vai receber o link no e-mail, demora uns 15 minutos para você receber e ali, você vai entender o que é a teoria das bandeiras, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, você pode começar já com uma conta bancária pela Wise, você pode começar os seus investimentos financeiros que seja pela Avenue no Brasil, que você vai investir nos Estados Unidos, você pode começar com o que é mais barato de residência legal que é uma residência legal no Uruguai, residência permanente que você pode entrar a hora que você quiser no Uruguai, se acontecer alguma coisa no Brasil, você pega o carro, coloca a sua família e vai para o Uruguai, ninguém vai proibir você de entrar lá, nem uma crise sanitária vai proibir de você entrar lá, os turistas vão ficar proibidos, você não, você vai ter o documento do Uruguai que deixa você trabalhar, você frequentar escola pública, hospital público, o que você quiser, eu tenho, eu tenho Paraguai, Uruguai, Panamá, Estados Unidos e Brasil e se tiverem mais opções que eu possa conseguir e que não me obriguem a ir pra lá, eu vou conseguir, então eu tenho essas cinco opções pra que eu consiga fazer as minhas estratégias e assim você confunde os governantes, porque eles não conseguem te pegar mais, você escolhe onde você vai pagar imposto, onde você vai educar seus filhos, onde você vai usar sua saúde, onde você vai ter o seu passaporte, entende? É isso. Bom, se vocês quiserem que eu vá analisar o seu caso específico, que eu ajude você a montar essa estratégia, tem a nossa consulta aqui, brasileirosemfronteiras.com.br, nós temos então o nosso e-book da Teoria das Bandeiras, nós temos o curso Plano B, tem aqui na descrição também aprendo os quatro passos que fizeram blindar o meu patrimônio e proteger a minha família contra o Estado brasileiro, o maior curso de internacionalização e teoria das bandeiras do Brasil, esse curso completo com 130 aulas, nós temos também o curso Imóveis do Exterior que vai te ensinar a investir em diversos países e você tem oportunidades lá dentro, vários empreendimentos sem construção que você vai ter opções de comprar, tem no Paraguai, tem no Panamá, tem nos Estados Unidos e lá a gente tem um grupo lá dentro, cada um compra o seu imóvel, mas a gente compra junto para conseguir desconto, tá bom? E sugiro vocês a seguir a gente também no Brasileiro Sem Fronteiras no Instagram e também no X, só que no X está aqui embaixo ali, é Carlos Schreier, tá bom? Então é isso, sigam a gente aqui no YouTube, dê um like, por favor, passe esse conteúdo para outras pessoas para que chegue, porque às vezes o YouTube não entrega para pessoas de direita como a gente, né? Para pessoas de esquerda parece que é fácil o conteúdo, né? Fluir, mas para pessoas de direita como a gente, a gente tem que lutar e passar para os outros, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, vou deixar aqui o vídeo de El Salvador quando eu estava lá para vocês assistirem, certo? Um abraço a todos e até mais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri